Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje nós vamos falar de saúde pública, pandemia e de um assunto muito importante, está sendo muito aguardado pela população, população brasileira, moradores do estado de São Paulo e principalmente pelas autoridades de saúde, que é a vacina contra a Covid-19. O governo de São Paulo anunciou recentemente que a vacinação já vai estar disponível para a população a partir do mês de outubro. Sobre esse assunto nós vamos conversar com o Marcos Calgaro, que é gerente de desenvolvimento de bioprodução da Thermofixer para a América Latina. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Alesp Conecta. Olá, Luciano, um prazer estar conversando contigo. Marcos, esse anúncio de que a vacinação vai estar disponível para o mês de outubro, é possível a vacinação estar disponível? A vacina chamada de Coronavac ainda está em teste? Vai dar tempo de começar em outubro? Qual que é a sua análise sobre essa declaração? Claro. Bom, em primeiro lugar o anúncio do governo do investimento de R$ 80 milhões do governo federal na Fundação Butantan é realmente uma notícia muito, muito boa para a população, pois isto vai ajudar a acelerar a construção da planta e futura aquisição de equipamentos para produzir a vacina. A vacina da Sinovac, em parceria com Butantan, está em fase clínica 3. Segundo foi publicado, a fase clínica finaliza no dia 15 de outubro. Após esta data, a Sinovac junto com Butantan terão de enviar todos os resultados da fase 3 para a Anvisa e a Anvisa terá 30 dias para fazer análise dos resultados e, posteriormente, aprovar a vacina. No primeiro lugar, o Butantan receberá algumas vacinas já prontas que serão aplicadas nas populações de maior risco. Vamos ter então, provavelmente, não vai ser em outubro, vai ser, é possível ter lá para o mês de novembro, então é isso? Final de novembro, talvez dezembro, possivelmente já teremos as primeiras doses de vacinas aqui nos estados de São Paulo. Mas é importante mencionar que, em primeiro lugar, serão vacinadas aqui as populações de risco e, à medida que as doses virem chegando da China, mais parte da população serão vacinadas. E a partir daí, qual que é a importância dessa vacina? Muita gente fala que nós só vamos saber o efeito real da vacina daqui a um ano, daqui a dois anos. Como que é começar uma campanha de vacinação em massa durante a pandemia, aqui no nosso caso, no caso do Brasil, e com uma vacina recente que ainda está em teste? Qual que é a sua avaliação? Bom, é muito importante entender qual que vai ser a capacidade global para a produção de vacina. Falando da Sinovac e do Butantan, um pouco mais especificamente, existe uma importância o Butantan ter o mais rápido possível a capacidade de produzir a vacina no Brasil. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Vamos supor que uma planta tenha capacidade anual de produção de 100 milhões de doses. Evidentemente, é muito provável que, num ano, não consigamos vacinar toda a população. Por isso, é tão importante não só ter a produção aqui no Brasil, e sim que várias vacinas, e não unicamente a vacina da Sinovac, sejam aprovadas. Se calcula que demoraremos em torno de, talvez, de dois a três anos para conseguir vacinar a população mundial. Aqui no Brasil, calculo que pelo menos vamos demorar um ano, um ano e meio. Não sabemos ainda, certamente, quantas doses serão necessárias, possivelmente serão duas aplicações. Então, já não temos que pensar em 200 milhões de doses, e sim 400. E também nós sabemos como vai ser o comportamento do vírus. Uma vacinação será suficiente? Talvez não. Talvez seja necessário vacinar a população todo ano. Então, dependemos, de fato, que várias vacinas sejam aprovadas. Pois é, você está falando aí do cronograma da vacinação. Eu queria discutir um pouco também, Marcos, a eficácia da vacina. Porque nunca a gente aprovou uma vacina tão rápido na história das vacinas mundiais. Geralmente, demora mais tempo, demora dez anos para se aprovar uma vacina. Eu queria entender a possibilidade ou não de eficácia dessa vacina, sendo que ela ainda vai estar em teste. Ela é necessária, ela é fundamental, a população tem que ser vacinada. Mas eu queria entender um pouco mais, assim, das possibilidades e efeitos de uma vacina recém aprovada, que foi desenvolvida numa emergência sanitária para resolver um problema. As autoridades fizeram o trabalho delas muito bem feito. Mas eu queria entender o processo mesmo de eficácia da vacina. Porque a gente sabe que ela tem uma eficácia comprovada. Mas uma vacina realmente, de uma maneira geral, ela precisa de mais tempo para ser analisada. Então, eu queria falar um pouco mais disso, das possibilidades de eficácia ou não de uma vacina no curto e no médio prazo. Claro. Bom, como você falou, o desenvolvimento normal de uma vacina leva mais tempo. Estamos falando de cinco a dez anos para desenvolver uma vacina. Nesse caso, nós teríamos vacina num tempo recorde de um ano. Mas temos que considerar que todas as vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil passaram pelas três fases. Fases clínicas 1, 2 e 3, que são realizadas em seres humanos. Então, nós temos que ter essa certeza. Uma questão de segurança está sendo levada muito a sério globalmente e especialmente aqui no Brasil. Então, nenhuma delas pulou fases. Todas elas passaram pelas três fases. O que se testa nessas três fases, embora existam algumas variáveis, alguns parâmetros que são considerados nas três fases diferentes, mas o que nós estamos fazendo basicamente é aumentar o número de pessoas que estão sendo vacinadas. Dessa forma, a medida que nós vamos passar de uma fase para outra, nós aumentamos a amostragem e, portanto, qualquer efeito colateral que possa aparecer, existe um número maior e consideramos detectar qualquer tipo de efeito colateral. Então, o risco diminui. Mas você pode ter certeza. Todas as vacinas estão sendo testadas no Brasil, passaram pelas três fases. E depois nós temos, obviamente, toda a avaliação da Anvisa. Então, a Anvisa vai avaliar em detalhe os resultados e ter completa certeza que a vacina é principalmente segura, em primeiro lugar. E também, em segundo lugar, a eficácia da vacina. Eu queria entender, muita gente ficou assustada em relação à vacina de Oxford, por exemplo, que houve uma interrupção da testagem da vacina. Eu estava chamando a atenção, até no jornal da Rede Alesp, que se eles interromperam a vacina por causa de um efeito colateral, isso só mostra o quão séria é a pesquisa e o quanto que essa testagem, esse processo de testagem, ele está sendo feito dentro das normas efetivas da comunidade internacional. Queria que você falasse um pouco dessa interrupção e da vacina de Oxford. Sim, foi muito importante e aí mostra a importância das fases, passar por todas as fases. Na vacina da Oxford, na fase 1 e 2, foram vacinadas em torno de mil pessoas, onde não houve nenhum efeito colateral detectado. Na fase 3, foram vacinadas em torno de 18 mil pessoas. Então, nós aumentamos o número de amostragem e aumentaram o número de pessoas que estão sendo vacinadas, pessoas ou grupos populacionais com diferentes condições de saúde. Nós temos, obviamente, mais riscos de aparecer um efeito colateral. Quando apareceu este efeito colateral reportado em uma única pessoa na Inglaterra, o procedimento de praxe é parar de forma imediata a vacinação para que uma entidade externa de cientistas avaliem se esse efeito colateral estava não vinculado à vacina. Então, de fato, nós temos que estar seguros de que todos os procedimentos foram aplicados, ouve essa interrupção, uma interrupção de uma semana, avaliou-se, se confirmou que não estava associado com a vacina e, depois, continuar com o processo normal de vacinação de fase 3. Bom, desta forma, nós temos certeza de que podemos confiar plenamente nesta vacina que está sendo desenvolvida pela Oxford em parceria com a AstraZeneca. Outra questão que a gente discutiu muito é a vacina russa. Recentemente tivemos notícias que o governo do Paraná tinha interesse. Muita gente questiona a eficácia da vacina russa. Não houve divulgação de testagem. Muita gente brinca que foi testada em 30 pessoas. Mas, enfim, a gente não tem informações sobre a vacina russa. Os testes foram desenvolvidos assim. Não há informação científica divulgada de uma maneira geral para a comunidade ou poucas informações científicas. O que a gente pode esperar da vacina russa? Bom, a vacina russa ter sido desenvolvida na Rússia não significa que a vacina não seja boa. O que mais se especulou aqui foi, de fato, a divulgação dos resultados. Então, a vacina russa fizeram a fase 1 e 2 em conjunto e foram, de fato, testadas em torno de 30 pessoas. E não foi, quando divulgaram essa notícia, não tinha sido realizada ainda a fase 3. Mas, agora, nós temos os resultados da fase 1 e 2 e vemos que a vacina russa realmente tem uma eficácia boa. Mas, ainda tem que passar pela fase 3. A vacina russa foi aprovada pelo governo russo para aplicação, mas, unicamente, pelo governo russo. Por quê? Porque a Rússia tem suas próprias normas e regras que permitem, ante uma situação de pandemia, uma vacina ser aprovada antes de passar pela fase 3. Mas, de fato, a vacina russa vai ter que passar pela fase 3. Um número maior de pessoas vão ter que ser vacinadas e nós vamos aguardar os resultados para ver se, de fato, a vacina é segura, é eficaz e vai ser aprovada pelas diferentes entidades globais. E outra, muita gente se pergunta e se questiona qual que é a diferença da vacina chinesa, da vacina inglesa, da russa. Quais são os procedimentos aí dessas três vacinas e no que elas se igualam e se diferenciam? Bom, durante o processo de desenvolvimento de uma vacina, o desenvolvedor escolhe a plataforma. Então, nós podemos ter uma plataforma do próprio vírus, atenuado ou inativado. pode ser utilizado um outro vírus como um vector, que é geneticamente modificado para inserir um gene do vírus de interesse. Podem ser partículas proteicas... Temos diferentes plataformas para desenvolvimento. Então, a diferença entre as diferentes vacinas que você mencionou são as plataformas que foram escolhidas. No caso da vacina da Sinovac, em parceria com o Butantan, foi escolhido o próprio vírus, que é inativado. No caso da vacina de Oxford e a vacina russa foram adenovírus. Então, são outros vírus que produzem gripe, gripe normal em macacos e esses vetores, esses vírus, foram modificados geneticamente para produzir uma vacina do coronavírus. Então, o que diferencia uma da outra é basicamente a plataforma. No caso do Butantan, é uma plataforma, vamos chamar de um pouco mais clássica. Existem outras vacinas no mercado com essa plataforma. No caso da vacina russa e da Oxford, é uma plataforma um pouco mais recente. Mas não significa que uma seja melhor que a outra. São plataformas diferentes. Essa é a única diferença. Uma pergunta que muita gente vai se fazer no primeiro momento são os efeitos colaterais dessas vacinas. O que as vacinas podem causar efeitos colaterais? O que os estudos e as pesquisas identificaram até agora? Bom, acredito que a única vacina que nós temos um relatório completo foi a vacina da Sinovac, que ontem foi uma notícia pública que causou, teve quase 95% de pessoas que não tiveram efeitos colaterais. E os 5% do restante tiveram efeitos colaterais comuns a qualquer vacina. Febre, dor no local da aplicação, efeitos mais comuns. Ainda eu não tenho nenhuma informação a respeito das vacinas de Oxford e a vacina russa, enquanto efeitos colaterais. Outra questão é a transferência de tecnologia. Já que o Brasil tem esse índice enorme de infecções, mais de 4 milhões de infectados pelo novo coronavírus, os laboratórios resolveram testar aqui no nosso país a eficácia da vacina. E aí os contratos, muitos desses contratos, preveem a transferência de tecnologia para a produção da vacina nos institutos, na Fiocruz, no caso do Rio de Janeiro, no Butantanque, no caso de São Paulo. Eu queria entender depois, a partir do momento que nós estivermos aptos a produzir mais vacinas, que essa transferência de tecnologia for feita, qual vai ser a nossa potencialidade para a venda dessas vacinas para outros países, principalmente da América Latina. A gente sabe que vários países da América Latina já se interessaram, já consultaram os institutos aqui no Brasil, pedindo doses dessas vacinas, que vão começar a ser, primeiro vão ser trazidas para cá, vão ser compradas, e depois vão começar a ser produzidas por aqui. Qual que é o potencial desse mercado e se isso vai poder, vamos dizer assim, pagar um investimento que foi feito na transferência de tecnologia para o nosso país? Sim, lembremos que hoje temos quatro vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil, da Sinovac, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen, que é da Johnson & Johnson. Duas dessas serão transferidas para o Brasil, para a produção no Brasil. Da Sinovac em conjunto com o Butantan e a AstraZeneca em conjunto com a Fiocruz. Bom, é de fundamental importância a produção das vacinas no Brasil. Dessa forma, acredito eu que vai ser a única forma de obter o número de doses necessárias, inicialmente, para a população brasileira. Enquanto a capacidade que terá o Brasil para produzir as vacinas, vai depender basicamente de quão rápido nós consigamos construir as plantas aqui no Brasil, e quão rápido nós consigamos fazer a transferência completa de tecnologia para o Brasil. Esses tipos de transferência se fazem de trás para frente, quer dizer que inicialmente nós importamos o princípio ativo, e nós vamos fazer a formulação e o envase aqui no Brasil, e posteriormente se transfere o processo completo para a produção. O Brasil será capaz de fazer o processo completo de produção aqui no Brasil. E a capacidade vai depender dessa velocidade de transferência, e também de qual vai ser o número de doze que o Brasil consiga produzir. Eu acredito que o Brasil vai focar inicialmente na população brasileira, mas deve já estar pensando em fazer um contrato com outros países na América Latina. Mas existe um ponto importante, não sabemos ainda quantas dozes vão ser aplicadas, e se será aplicado anualmente ou não. Então realmente estamos num momento em que estamos entendendo o vírus, e estamos também entendendo como vai ser a vacinação. Você falou no começo do programa que seriam aí a princípio duas doses, e isso pode entrar e provavelmente vai entrar no calendário de vacinação do SUS e do sistema público brasileiro de uma maneira geral, não é isso? Isso, isso. Bom, a notícia aqui pública que vai entrar através do sistema de vacinação do SUS, e que vai ser uma vacina gratuita. Eu queria entender depois desse ambiente de vacinação, né? A partir do momento que nós tivermos aí a vacina, que todo mundo que quiser ser vacinado vai ser vacinado, enfim. A partir disso, como que pode se comportar a doença? A gente sabe, né? Tivemos aí mais de 130 mil mortes até agora. É um número enorme. Eu falo que são 130 mil histórias. 130 mil famílias que perderam, entes queridos, e mais de 4 milhões de casos. A partir disso, nós esperamos que essa quantidade de mortes diárias, que estão sendo divulgadas aí diariamente pelo consórcio dos veículos de imprensa, a gente espera uma queda muito acentuada dessa quantidade de mortes, isso demora um pouco. Quando é que a gente vai ter a doença controlada no país com a vacinação? É muito difícil nesse momento saber se dar uma resposta concreta a respeito disso. Temos que entender que a vacina é mais um mecanismo de prevenção. todas as atitudes que estamos tomando hoje de distanciamento social, uso de máscara, higiene das mãos, álcool gel, nós precisaremos continuar utilizando. Em primeiro lugar, porque nesse primeiro ano, vamos considerar 2021, eu acredito que talvez não conseguiremos vacinar toda a população. E existe outro fator importante, é um vírus novo, não sabemos muito ainda do vírus. é um vírus que pode mutar, aumentar a sua capacidade de contágio, então sabe muito pouco do vírus. Então, a vacinação vai ser importante, com certeza vai ser muito importante, vai diminuir com certeza a capacidade de contágio do vírus e vai diminuir também o número de decessos no Brasil. Mas nós teremos, na minha opinião, que continuar mantendo as regras que são mantidas hoje, distanciamento social e uso de máscara e tudo o que está sendo feito pelo Brasil e globalmente também. A Europa já está registrando aí, tiveram extremo cuidado aí, um momento de isolamento muito forte, o que não aconteceu aqui no nosso país. A Europa está registrando, em alguns lugares, uma segunda onda de novas infecções pelo coronavírus. Assim, muita gente no começo da pandemia fez a comparação lá de 1918 com a gripe espanhola, tiveram aí três ondas de contaminação no mundo, matou mais de 50 milhões de pessoas. É possível, então, que a gente tenha uma queda acentuada da quantidade de mortes e novos casos no Brasil, na América Latina, e que depois isso volte a acontecer, como está acontecendo na Europa nesse momento. É claro que a gente, ninguém tem a vacina, por enquanto. A vacina, ela pode conter uma segunda ou uma terceira onda, caso elas existam? Ou é algo normal e natural e esperado pelas autoridades de saúde? Bom, essa segunda ola que está acontecendo na Europa, na minha opinião, é ok, não temos a vacina ainda, e as pessoas estão esquecendo um pouco do distanciamento social. Então, é muito importante a gente manter esse distanciamento social, porque ainda não temos a vacina. Uma vez que a gente tenha a vacina, ok, vamos estar um pouco mais seguros, mas nada indica que o vírus mude de forma repentina, por assim dizer, e nós precisemos da elaboração de uma segunda vacina, como acontece ano a ano com a vacina da influenza. É exatamente o mesmo, pode acontecer exatamente a mesma coisa. Mas, no caso da Europa, a segunda ola se deve a que não existe distanciamento social. Marcos, uma pergunta, uma discussão que muita gente faz durante essas épocas em que chega um vírus novo, ou que acontece uma pandemia, em relação a populações que naturalmente são imunes contra um determinado vírus. Já vi isso no passado, com outras discussões, e agora existem notícias aí de que algumas pessoas têm uma defesa natural contra o vírus, parece que tem um estudo aqui no Brasil que identificou pessoas na América do Sul que têm algum tipo de imunidade contra o vírus, e aí é possível analisar o mecanismo de defesa dessas pessoas, e a partir disso desenvolver novas vacinas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, e um pouco sobre essas pesquisas, você tem conhecimento dessas pesquisas e dessa imunidade natural das pessoas a determinados vírus com o coronavírus? Bom, na verdade, eu não tenho conhecimento dessa pesquisa específico com o coronavírus, mas, em geral, o vírus para poder infectar uma célula, ele precisa conectar, por assim dizer, a sua proteína externa, que se chama, desculpe, a famosa spike protein, a famosa spike protein, precisa ser um receptor na célula, na célula do ser humano. Então, uma espécie de mecanismo de chave fechadura, se a combinação é boa e perfeita, o vírus consegue invasir a célula. Agora, existem seres humanos, certamente dentro da população, onde essa proteína, esse receptor, não funciona exatamente como uma fechadura perfeita para essa proteína spike que o vírus tem na sua superfície. Quando não existe esse mecanismo de chave fechadura perfeito, o vírus não consegue invasir a célula, e dessa forma se fala que o ser humano, ou certa parte da população, tem um mecanismo de defesa natural para o vírus em particular. isso acontece de fato, como você mencionou já, com várias doenças ocasionadas por vírus. É uma questão molecular. E aí, é possível estudar essas populações para que a gente possa entender melhor o comportamento do ser humano em relação ao vírus? O que geralmente é feito nesses casos? Bom, na verdade, é importante detectar qual é a população, certo? E entender qual é a estrutura desse receptor que possui essa certa população que impede a entrada do vírus. É sempre muito importante para poder, no futuro, desenvolver algum tipo de biofármaco que aumente as defesas da população. A gente está quase terminando o programa. Queria que você falasse um pouco, né? Muita gente está se descuidando nesse momento. Muitas autoridades de saúde falam sobre isso. Então, a gente está... A vacina vai chegar em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vai chegar no ano que vem, não vou me preocupar mais, não vou usar máscara, não vou tomar os devidos cuidados. A gente sabe que existe um número enorme de pessoas morrendo por conta do coronavírus, né? E cada organismo tem uma reação. Como é que você vê esse descuido nesse momento, né? Você falou lá da Europa, mas aqui no Brasil também está acontecendo muito isso. As pessoas estão mais... Você vê a rua mais cheia, né? Carros nas avenidas. Como é que você vê esse descuido e a vacina como algo que vai resolver o problema? Sim, nós temos, evidentemente, uma questão social e econômica também. As pessoas precisam sair para retomar seus trabalhos. Mas a população tem que entender que, em primeiro lugar, ainda não temos vacinas. As vacinas possivelmente estarão disponíveis no final deste ano, início do ano que vem. E numa quantidade que não será suficiente para vacinar a toda a população brasileira. Então, de novo, nós precisamos continuar com o distanciamento social. Isso é super, super importante e é o único que vai conseguir nos manter saudáveis nesse momento. Estamos muito com grandes expectativas para que várias vacinas sejam aprovadas e estejam disponíveis no ano que vem. No início do ano que vem, eu acredito que em todo 2021 também não haverá vacina suficiente para toda a população. Então, precisamos manter e continuar com as normas de distanciamento social, higiene e utilização de máscara. Então, eu peço realmente para a tua população continuar com esses cuidados. Primeiro, vai ser vacinada pelo que a gente está vendo aí das notícias. Primeiro, a população do estado de São Paulo tem uma perspectiva aí de imunização. São 45 milhões de pessoas, né? Existe aí essa probabilidade de que sejam imunizadas primeiro. Eu queria entender um pouco dessa questão. Você falou no começo do grupo de risco, né? Então, idosos, crianças, pessoas com algum tipo de comorbidade primeiro vão ser vacinadas. Como é que a população deve esperar esses momentos e essas faixas e esses determinados públicos que serão vacinados? Explica pra gente melhor. Sim. Bom, é uma informação pública. Bom, inicialmente serão vacinados as pessoas que estão envolvidas com saúde, tá? Médicos e enfermeiros, pessoas que trabalham com pacientes no dia a dia, né? E depois vão ser, obviamente, vacinadas as populações de maior risco, tá? Pessoas com alguma doença cardíaca, pessoas talvez acima de 60 anos, grupos de pessoas com alguma deficiência, tá? Então, aquelas pessoas, aqueles grupos populacionais com maiores riscos serão vacinados primeiramente, tá? E populações com menos risco serão vacinados no futuro. Mas, de novo, isso aqui é uma informação pública. Tá certo. Marcos, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que são bastante úteis nesse momento, né? As pessoas estão aí contando com essa vacina ou com as vacinas que estão chegando aí, né? Nesse momento. Então, aí é a possibilidade de começar a vacinação até o final do ano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Alésbio Conecta. Sou que agradeço e foi um prazer conversar contigo. Prazer foi nosso. Muito obrigado. Bem, o Alésbio Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alésbio no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alésbio. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Tchau.